O que você acha, Amanda, desse tipo de você? Já foi sugar baby de alguém? Já. Sério? Conta esse babado, então. Infelizmente, não foi pelo meu patrocínio, né? Foi furada? Então, não foi tão furada, assim. A gente aprende com os erros. A gente aprende com os erros, mas assim, durou mais ou menos um ano. Mas até que foi... É, foi muito bom. Praticamente, a minha casa tá pronta. Olha! É verdade, assim, ele foi muito bom pra mim. Só que uma coisa, um ponto negativo, né? Que eu acho que tem que deixar claro. É que, assim, a diferença de idade, por mais que eu seja uma mulher... Eu sou nova, eu sou muito nova ainda. Mas eu sou bem madura pra minha idade. Você tem quantos anos mesmo? 23. É, você é bem novinha mesmo. É bem baby mesmo. Mas eu gosto de pessoas mais velhas. Ah, você gosta? Eu acho, assim, que eu nem percebi. Ai, eu gosto, assim. Tanto homens quanto mulheres? Tanto faz. Eu gosto de pessoas interessantes, inteligentes, cheirosas. Loiras. Com 1,50m. Ai, meu Deus. Será que ela tá falando de mim? Porque, assim, ó. Se estiver falando de mim, eu queria deixar bem claro. Não rouba meus 5cm, tá? Porque aqui é 1,55m. Não roube os poucos centímetros que eu já tenho. Ah, não. Mas tá bom. Pode ser 1,55. Não tem importância. Tá bom, assim. É o seu número. Ah, é super meu número. Encaixa perfeitamente. E, assim, esse relacionamento durou mais ou menos um ano. E, querendo ou não, ele era um cara bem mais velho do que o dobro da minha idade. E, assim, apesar da gente ter essa sintonia, acabou. Acabou acabando. Acabou acabando. É. E, assim, a diferença da idade, acho que incomodava mais ele do que a mim. Porque eu nunca vi ele dessa forma. Eu nunca vi ele como um cara de 40 e poucos anos. Eu via ele realmente de uma forma diferente. Eu via ele tão jovem quanto eu, cheio de vitalidade, inteligente, interessante. Então, assim, nem era só pelo dinheiro. Era a companhia mútua. E eu admirava ele demais. Mas, enfim, acho que incomodava mais ele do que eu. Ah, é? O fato de você ser mais nova. Ele tinha ciúmes? Sim, ele tinha ciúmes. No começo, não muito. Mas, depois, ele foi passando a ter muitos ciúmes. E, aí, a idade pesou e, infelizmente, acabou. Mas, eu agradeço muito a ele. Muito obrigada pelo meu notebook. Muito obrigada pela minha casinha, pelas minhas coisas. Muito obrigada. Ó, viu? Fica a dica. Se você quiser ter essa experiência aí, ó. Meu patrocínio. Quem sabe você conhece lá o Sugar Daddy. Se você quiser ir embora. VEM. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto